Ah, mas tá cedo, pô, não quero acordar agora. Hello, my friends! Aqui estamos nós de novo para esse jogo cheio de adrenalina e emoção. Garganta ruim aqui. Acho que eu vou tomar um cafezinho. Esse jogo vai ficar legal, cara. Eu tenho... Eu acredito cegamente nisso. Pô, cara, mas parece combinação, galera. Quando eu tô no trabalho, o telefone toca mesmo. Vão aí que eu já volto, vão aí que eu já volto. Cá, estamos nós mais uma vez. Então, continuando o que eu ia falar até o telefone tocar, vamos para a parte 2 do Herschel's Farm. Se é isso que fala do capítulo 4. Agora eu consegui organizar um pouquinho melhor na maneira como... postar e colocar os vídeos, descobrir ali onde que aparecem os capítulos, os nomes certinhos no jogo. Até isso é bem confuso no jogo, poderia ser melhor. É, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Tomara que não dê B.O. Por que preview half, cara? Eu quero um... Que legal, imagina, não tão ruim assim. Preview fica tão ruim aqui, cara. Ah, mas tudo bem. No final do vídeo é pra ficar bom, né? Isso que importa. Um traqueiro? Cool! Oh meu Deus, eu não tenho que ter paciência pra ficar aguentando isso, hein, cara. Eu posso manter um olho na sua garota aqui na porta. Nós podemos visitar. É, só ficando mudo pra aguentar, viu? Lembrando também aqui, galera, eu vou falar de uma parada nova, que eu sou amante de tecnologia. Hoje é o lançamento do esperado Galaxy S3. Eu tenho um Galaxy S2, já tive iPhone, tenho iPad. E posso, eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar sobre essas tecnologias. E eu realmente curti muito, mas muito mesmo, o meu Galaxy S2. E eu vou ser um usuário que vou estar comprando, provavelmente, o Galaxy S3. Belíssimo hardware, ótimo software, gostei muito do Android. Steve Jobs que me desculpe, cara, mas a Samsung vai dominar o mercado. Com certeza. Vamos lá. Pô, não acontece nada, man. Nada, nada, nada. Você cansa a beleza do Magnão. Poxa, eu acho que eu vou lá pegar um café. Vou sim, já volto. Vamos assistindo aí. Andando out shots, and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Cacha wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Do you think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Hey, Lee. Need a hand? Aí, o papito voltou, pegou um cafezinho quentinho. Agora, pra não demorar muito, o vídeo ficar o mais dinâmico possível, eu tô jogando duas vezes. Eu jogo a primeira vez pra fazer os objetivos e a segunda pra gravar. Assim, eu não fico perdido procurando o que eu já faço logo, então fica tão chato pra vocês assistirem, beleza? É mais ou menos assim que eu estou procedendo. Já tô baixando um joguinho novo aqui na net também, o Sniper Elite 2, V2, né? Lançado agora em 2012. Vou fazer vídeo desse jogo também aí pra galera. Eu tinha que chutar um. Eu poderia chutar um, talvez, se ele fosse longe. Eu tô aqui dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se já saiu lá o lançamento do Galaxy S3. Eu sou muito viciado em tecnologia, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver com essa informação do sistema de estoque da loja. Tá chegando, cara. Eu quero só ver as novidades disso. Cara, como eu fico ansioso pra ver isso, sabia? Amanhã, dia 3 de maio. É hoje, cara. É hoje. Que horas que vai ser o lançamento, hein? Que horas será? Vamos ver. Nós mostraremos aqui. Logo que sair ainda não temos nenhuma informação no site. Tô esperando muito, mas até agora nada. Vamos lá. Galera do céu, esse jogo aqui, fala a verdade, cara. A gente gosta, mas é uma decepção pra nós, por enquanto. E fãs do Walking Dead, né? É muito parado, cara. Muito parado. Que que está acontecendo? Porra, vai conversar tanto assim lá na casa do caralho. Nunca vi um jogo tão teórico assim na minha vida, viu? O que que é isso, véi? É muito bate-papo, né? Talvez seja tão entediante pra nós, porque você não entende o inglês, né? Porque no Uncharted 3, em português, é bem legal até ficar vendo os vídeos e tal. Você fica vendo a história, sabendo das coisas. Agora eu vou ficar muito brabo da vida. Pô, tava com a TV aqui, com o volume da TV funcionando. Eu vou ficar muito brabo se daqui uns dias sair com... Com legenda ou com tradução. Eu não vou jogar de novo, não. Nem a pau. Esse episódio, não. Galera, estamos chegando... Chegando ao fim de mais essa partezinha aqui. Que a pouquinho nós... Nos encontramos lá na chacina. Morre!